É preciso tomar decisão. Quando a gente protela decisões, a gente vai perdendo o vigor, perdendo o encanto. E é pensando nisso que eu quero partilhar com você, um momento especial em que o profeta Jeremias disse quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aquele homem estava atrofiando, ele era um homem de Deus, que amava Deus, mas a experiência dele foi uma experiência amarga, por conta das coisas que ele viu, por conta das coisas que ele experimentou, por conta das coisas que ele ouviu. E isso tudo fez com que o coração de Jeremias fosse como que um recipiente abrigador de entulhos, de cascalhos. E chega o momento então que esse homem diz, olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É preciso tomar uma decisão. A fé não anula isso. A fé também te dá a condição de você parar, avaliar a sua vida, a sua história, a situação na qual você se encontra, para você então, no exercício da razão, da sua responsabilidade, trazer à memória o que te pode dar esperança. Agora, o que pode dar esperança e remover essas coisas do nosso coração, não são coisas, não são conquistas materiais, é lembrar-se dos atributos de Deus. Porque o texto diz que Jeremias disse, o Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel, o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é bom. Você precisa encher a sua memória com a verdade acerca de Deus. São elas que podem dar esperança ao seu coração. Decida, nesse momento, lembrar-se de quem é Deus. E isso fará com que você seja bem-sucedido e tenha esperança renovada. Que Deus abençoe a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus. Música 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 Música